Os Três Patetas, estrelando O Foguete Errante Com Johnny Cullen, Annalisa e Bob Colbert Uma produção da Columbia Pictures Versão brasileira, Arte Industrial Cinematográfica, São Paulo E aí Você pode pensar que nós tínhamos mal, sabemos que nós temos, mas não é isso? Então vamos preparar a lavar, eu digo E o que o rockets irão viajar Estrela sem número, tempo sem fim. O universo se alastra misterioso, desconhecido, exigindo a própria exploração. Grandes instituições, poderosos veículos espaciais, homens e mulheres brilhantes. A ciência aumenta sua força e se prepara para lançar uma massa de metal ao frio, mas convidativo espaço, além de nosso pequenino mundo. E seguindo o caminho antes trilhado pelos gigantes do passado, Colombo, Magalhães, Pedro Álvares Cabral, estão os exploradores atuais. Exploradores do espaço. Dedicam-se à grande aventura das descobertas. A construção e a gestão de uma máquina, destinada a levar o homem ao espaço, o que requer uma grande organização de homens e mulheres. Muitas mentes, muitos talentos. Alguns, à primeira vista, em posições humildes, mas necessárias. A maioria, contudo, precisa trabalhar. E trabalhar incansavelmente. Como, por exemplo, no alojamento dos zeladores. Menos 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 0. A maioria, contudo, precisa ser de idade. A CIDADE NOVA O que é que há? É um novo, ela só explodiu É um terremoto Um foguete Alguém lançou um foguete Um foguete Alguém lançou um foguete Podia ter partido a cabeça de um Eu vou numa hora dessas quando estou dormindo O que é isso? A CIDADE NOVA Seu imbecil Estou prontos Me ajuda aqui O que é isso? Acenda as luzes Pra onde foi todo mundo? Vamos Vamos Por aqui Vamos Depressa Vamos Será que isso pertence a alguém? Talvez esteja perdido Nossa, olha aí imbecil Mas o que está fazendo aqui então? Talvez tenha mandado para a gente dar um pulimento nele É, acho que fomos promovidos Bem-vindo gente aí Oh, oh, aí vem o seu encrenqueiro Vamos dar o fora A doutora Ingrid está com ele Vamos ficar aqui mesmo e ver em quem ele vai botar a culpa Vamos Vamos Oh, mais dez milhões de dólares Novamente ao laboratório Novamente ao laboratório e às pesquisas Vamos, doutor Vamos voltar e pôr mãos à obra E quanto é essa coisa? Veremos depois Vocês Tomem a chave Fiquem de guarda Ouvir o JP Guarda Segue Virar à direita O que é isso? É um macaco O macaco? Ele ainda está vivo Ei, temos que tirar ainda Sim, precisamos Paz e picaretas Paz e picaretas Paz e picaretas Paz e picaretas Olha, por que não janta comigo esta noite? Eu tenho que voltar ao meu trabalho agora Mas todo mundo tem que descansar um pouco Sabe, doutora, meu trabalho aqui é cuidar dos cientistas eminentes Seus problemas emocionais Particularmente da primeira mulher a trabalhar na organização Não tenho nenhum problema emocional, doutor Mas eu tenho Então procure um psicólogo Ingrid Case-se comigo Prometo deixar todos nossos filhos tornarem-se gênios da ciência como você E isso é uma concessão, senhora Eu já sou casada Com tudo isso Com a ciência Com minha carreira Espero que vocês sejam muito felizes Acabo de pensar uma coisa Sabe quem são as pessoas mais bem ajustadas desta instituição? Não estou interessada Os homens da limpeza Moe, Larry e Curly Joe Não são casados com nenhuma espécie de ciência Sabe que eu fico com pena daquela doutora Ingrid? Ah, ela é só com uma porção de problemas Moe, eu sinto muito, Moe Eu sei, rapaz, isso acontece a qualquer um Cuidado com o que está fazendo, seu imbecil Não pare de conversa e vamos trabalhar Vou me afastar de você Oh, noção Oh, 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 oh Veja Estragou outra picareta Ei, Moe, a porta já está descoberta Oh, que bom Depressa, entre Quietos Acho que ele está aqui embaixo O barato está aqui Me ajudem Ei, Joe Mexa nisso aqui com a gente É bem para o lado de cá Está bem, pessoal Vem aqui Calma Depressa Sim, sim Pois bem, agora vamos Tá, vamos Força 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 Está por cima Vamos subir e sem por cima Primeiro o macaco Primeiro o macaco Vai pegar ele Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Temos que dar o fora daqui Vamos subindo Vem cá, macaquinho Vem, vem aqui, macaquinho Suba, suba Opa Larry Vai na frente, Larry Mas isso aqui está inclinado? Eu já inclino você Suba O que foi isso? Está funcionando Não quero ver Eu não quero ver Nós vamos explodir Ele está pisando na minha cor Está explodindo Está decolando O Milce está decolando Sai de cima de mim, seu saco de banha Disse para sair de cima de mim, filhote de hipopótamo Oh Oh, seu imbecil Vá lá para baixo Saia da minha frente Ei, Khalidio Me aguja um martelo Martelo, 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 martelo Saindo, martelo, 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 martelo Eu disse para ficar lá embaixo Ei, espera aí Deixa lá o que está fazendo Ele é meu amigo Você reparte tudo com ele, é? Claro Então toma sua metade Ah Ele não pode fazer isso com você, Khalidio Você pode ir com dois dele Vai, vai Ah, é assim? Vem até aqui para tentar Vai lá, vai lá Não, espera Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Que foi isso? É, é, é aqui que o piloto senta Tem que ter outra saída então Bom, vamos descendo Vá na frente Depois Vá na frente Vá na frente China ن Que zoológico. Como é que a gente sai daqui, mo? Tem que haver a rima forte em algum lugar. Ele disse pra apertar o botão vermelho. Puxa vida, deu certo. Eu quero ser amigo de circo. Não, o couro já é. Vamos. Um macaco meio sabidinho. Se eu tivesse passado tanto tempo aqui contra ele, eu saberia como funcionar todos os botões. O que me surpreende é ele ter chegado à cabine do piloto de esta gente. Como é que ele abriu a porta? Oh, não foi problema nenhum. Conheci uma vez um macaco que sabia ler e escrever. Sabe, é fácil mexer com essas coisas. Ah, então é isso que eles colocam nesses foguetes, né? É claro, peraí. Hidrogênio líquido, boro, querosene, berílio. Ah, por isso é que a doutora Ingrid tem tanto problema. Sim, sim, ela não sabia com qual deles ia se resolver. Bem, vocês estão interessados em ciência? Oh, estávamos só olhando, doutora. Gostamos de figuras. Ah, não faz mal, não. Eu respeito homens que demonstram interesse por ciência. Isso demonstra inteligência. Para uma cientista, ela não é só bonita. Também tem cabeça. Gostariam de tomar um cafezinho comigo? É um prazer, doutora. Um grande prazer. É uma alta fidelidade, não é, doutora? Não, é um sistema de comunicação interespacial. Verdade? Ah, televisão, há cores, hein? Não, ultrassônicos. Eu entendo um pouco de ciência, sabe, doutora? Entende? Sim, campos magnéticos, raios cósmicos, gravidade. Só como o passatempo, doutora. Puramente passatempo. Não deve depreciar o seu interesse, mo. O passatempo de hoje, geralmente, é a vocação de amanhã. Continue estudando. Continue mesmo. Quem sabe, talvez, um dia destes, você esteja trabalhando no laboratório e não na limpeza. Isso seria uma grande honra, doutora. Oh, cafeína e H2O? O quê? Café, idiota! Sabe, na minha terra, meu pai era um zelador. Como nós? Ele economizou e economizou para eu poder estudar e me tornar uma cientista. Eu podia ser filha de um de vocês. As ciências são os que fazem parte dela. Aos sonhos desconhecidos dessa gente pequena e obscura, criadora das grandes realizações do futuro. Abuna o disco Omnis. Oh, ela fala latim. Sabem, parece que somos velhos amigos. Falamos linguagem da mesma espécie. É, e tuibus unum. O que está havendo aqui? Eles estão tomando café comigo. Oh, bem, a diretoria não aprova essa espécie de mistura. Cientistas com gente. Sei que este é seu laboratório, doutora, mas o regulamento é esse. Ao trabalho, vamos. Agora, doutora, tem uma notícia desagradável para a senhora e para nós também. Desagradável? Ah, sei que é a primeira mulher a ocupar um posto tão importante nesta instituição. E que a senhora tem um tremendo desejo de ter sucesso em seu trabalho. O que está querendo dizer, senhor Morse? Ah, acabamos de investigar a espaçonave, mesmo depois da queda causada por esses idiotas. A espaçonave está em perfeito funcionamento, mas o problema é combustível. E a junta de diretores chegou a uma decisão. Oh. Estão pensando em fechar este laboratório. Ela vai perder o emprego? Não podem fazer isso. Receio que possam. Aqui está a chave da nave. Agora, antes da próxima reunião da diretoria, se não puder chegar a uma solução quanto ao combustível e o problema da ejeção, os diretores resolverão parar com este projeto. Entendo. E isso inclui vocês. Posso dizer que não sentirei falta de nenhum de vocês. Não creio que haja gente mais imbecil, incompetente e idiota em toda a face da terra. Sejam os imbecis! Puxa, estamos num aperto agora. Qualquer dia desses, qualquer dia desses, qualquer dia desses, você me arranca os olhos da cara. Doutora, sentimos muito, muito mesmo. Não chore, Ingrid. Por favor. Tome aqui pelo lenço. Pronto. Açoe. Doutora, a chave. Temos que ajudá-la. É. Mas como? Temos que fazer algo quanto ao combustível. Sim, talvez consigamos. E aí ela não perde o emprego. Não podemos deixar que despeçam alguém que podia ser nossa filha. Certo? Certo, certo. Certo, certo. Eu estou certo. Você está certo. Rapazes, rapazes. Está tudo certo. 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 Vem comigo. Mais propelente sólido. O propelente líquido vai dissolver o propelente sólido. Poro, querosene, hidrogênio líquido. Eles usaram tudo separado. Isso. Vamos misturar tudo junto. Talvez consigamos algum impulso. Tome. Pega isso aí. Ei, irmão, tente isso. Bicarbonato de sódio. Isso deve dar um bom balo. Ei, tem uma lata inteira disso ali. Vai terá. Sim. Sim. Que bacana. Mais material. Mais material. Mais material. Mais material. Oh, pipoca! Ei, moa, pipoca! Oba, isso tem que pular, põe aí! Uma, duas, três. Fale com isso, seu cabeça de pudim, temos que trabalhar, vamos logo! Sim, sim! Teste! Teste, teste, teste! Aí está a mão! Certo, Joe! Oba, oba, oba! Café está pronto! Aí está! Onde eles guardam esse açúcar? Onde eles guardam esse açúcar? Café! O que está fazendo? Bebendo! Mas vai explodir seu cabeça de pudim! Mas é só café! É, é, é. Alma, uma! Oh, uo, uo. Oh, uo. Não, não, não. O que é que aconteceu? Eu botei açúcar aí, bebê. O teste? O teste? Açúcar. Funciona, funciona, o combustível funciona. Vamos bombear o combustível para nada surpreender a Dra. Ingrid. Vamos pessoal, vamos, vamos. Fundação Nacional do Espaço, Departamento de Bombeiros. Força! 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 O que é isso? O que é isso? Não estou interessada em amor Ora, experimente, pesquise Quando dois corpos se encontram no espaço, eles se atraem Solte-me, por favor Pensam em empregos, ou projetos, ou teorias Não, eles colidem É como estar em outro universo, não é? Manece a bomba Vou voltar à nave e ver os instrumentos Oh, ninguém está achado Ah, está comigo, tamo aqui Caiu no buraco Seu idiota, agora não podemos entrar na nave Foi sem querer, vou Foi um acidente Você que deixou cair, portanto vai buscá-la Eu, o que está fazendo? Espere aí, arranjaremos um milho Está escuro aí embaixo, calma Vai pegar aquela chave Eu te jogo pelo buraco Tio, vai até o porão E vê se localiza esse cano Vou já, vou Fica aí, vai embora Eu não posso Alô? Quem é? Mu, o zelador O que está fazendo no laboratório a esta hora da noite? E que barulheira é essa? Vamos, responda E essas luzes? Bem, fazemos a limpeza Os cientistas deixaram tudo em desordem Se esse laboratório não estiver fechado E em silêncio em dez minutos Eu vou descer aí E vou mostrar o desordem pra vocês Nós só temos dez minutos Mary? Mary? Mary, você foi? Eu estou aqui Mary! Pegue, eu não puxo você Eu sou bom, amor Muito bem Não se desespere Não se desespere Eu já volto aqui Sabão líquido Deve fazer ele lisa Olá! Você está embaixo também? Claro! Onde está o Mary? Aqui estou Calem-se, eu não posso ouvir Como é que você saiu? Eu me levantei dali Seu imbecil O que? O que? O que? Está fazendo água por todo o forão Está certo Vamos, velho Tom, segure isso Não fiquem parados aí Façam logo Seu cabeça de puta, hein Trabalha aí Põe esses canos juntos E faça água correr pra janela Pra janela Vamos, temos que encontrar essa chave Sim Tome a chave, Kully Joe Tome a chave Tome a chave Estou preso Moe, Larry Estou preso Encontrei a chave Estava ali Embaixo do degrau Vamos andando Sim Sim, já estou cansado desse porão O que está havendo aí embaixo? Não é nada, Sr. Morse É um pequeno vazamento Vamos consertar no minuto Vamos sair daqui Me ajude com este degrau Força 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 Eu mato vocês Eu arranco o corpo de vocês Larry Socorro Larry Socorro, me ajude Eu não sei nadar Não sei nadar Não sei nadar Não é socorro Eu ajude aqui Vai, vem ele Cala a boca Cala a boca Para de fazer perguntas e corra Meus óculos Onde estão meus óculos? Oh Oh, oh, oh. Ei, pra que é isso? Ele vai seguir a bandeira. Você quer que ele encontre a gente? Vamos! Vamos, tem pressa! Suba! Vamos! Vamos! Nós vamos ser despedidos. Não podemos mais ajudar a gente. Cala a boca e me deixa pensar. Estamos decolando. Vai começar com isso de novo, Guilherme. Socorro! 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 Agora põe isso aí direito imbecil Isso mesmo imbecil Quem faz as xingações aqui sou eu, viu? Vamos imbecil Conseguimos contato, conseguimos contato Anote isso, depressa O que está dizendo? Ei, a televisão está funcionando Vamos passar para outro canal Espere, quero ver o que acontece Eu já te dou o que acontece Um minuto Por favor, largue-me Preciso continuar tentando falar com eles Pare de pensar só neles, eles estão perdidos Pense em nós, em você, em mim Não, não, não pare de pensar em nós Temos nosso mundo aqui Vivamos nele Vejam só nós perdidos no espaço E eles derrubam um cinho lá embaixo Eu até que acho bonito Ei, a televisão apagou O que é que você está fazendo aí em cima? Engolir O que? Eu engolir a fábula Ele engolir a fábula E sem ela não podemos falar com a terra Faça-lhe descer Um momento Põe essas botas magnetizadas Você quer ficar junto com ele lá no teto? Calma, calma Quer machucar ele? Você está melhor, Larry? Pai, acho que eu vou me sentir mal Pega a caixa de remédios Sim, caixa de remédios Caixa de remédios? O que vai fazer? Tenha calma Nós vamos operar Temos que tirar essa válvula Anestesia 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 Eu nem pus a mão nele Pega o estetoscópio Estreposcópio Vá, 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 vá Um estreposcópio Estreposcópio Aqui está Um estreposcópio saindo Vamos, pare de brincadeiras Isso é sério Estou ouvindo A válvula ainda funciona Por favor Por favor, alguém pode chegar Não me importa Eu amo você Acho que eles não vão parar Com o romancinho aí embaixo Me dá o bisturi Bisturi Deixa pra lá o estetoscópio Me dá o bisturi, vamos Bisturi, bisturi, bisturi Eu acho que eu vou levar A caixa inteira pra aí Ô bisturi Ô bisturi, sai Imbecil, não se lembra da gravidade Eu lembro Ô paciente Será que não posso confiar em você Pra fazer nada Pega a grama poliola Sim, grama poliola Grama poliola A grama poliola Será que é esse remédio? Ela fez isso quando eu não estava olhando Eu mato você Eu ponho você em órbita Você está Eu vou jogar você pros estimulados Eu vou transformar você em estratégia Estamos chegando Segure-se todos Segure-se todos Sim, eu amo você também Mas ainda temos que falar com os rapazes Ei, a válvula Ainda está funcionando? Ô Não, não, não Onde estamos, Mô? Parece o Vale da Morte? Vocês estão em outro mundo Proceda como se ele fosse Vamos explorar o local Tom, fecha nada Momento É melhor eu mesmo fazer isso Talvez tenha sido por acidente Mas pense só, amigos Os primeiros viajantes do espaço Nós três Deve haver uma civilização Bastante adiantada por aqui Seres inteligentes Devem estar à nossa espera A chave, a chave, me dá a chave A chave, me dá a chave Limp! A chave, o que é isso? Vamos para aquela coxa! Não olhem! Não olhem para trás! Que recepção, hein? O vírus do seu capacete está quebrado, amor! O ar até que é bom pode se respirar! Ora, respire você! Eu quero voltar para a Terra! Eu também! Um momento, temos que explorar o planeta! E virar churrasco aqui? É! Vocês não querem ter o nome na história? Não! Não querem assombrar o mundo? Não! Não querem ser célebres e famosos? Não! Não querem ajudar a doutora Ingrid? Não! Sim! Muito bem! Então temos que provar que chegamos a este planeta! É o único modo de ajudar a doutora Ingrid! As coisas que o homem faz para uma mulher! Jogue isso fora! Não precisamos mais! Muito bem! Nós vamos por ali! Vai à frente! Vamos! O que é isso? Eu ainda estou sentindo calor! Mas as formas mais altas! A vida mais inteligente é esse que temos que procurar! O que é isso? Alguém está chorando! Oh! É por ali! Vamos! Por favor! Por favor! Ajude-me aqui! Ei, um cavalo falante? Não sou um cavalo, sou um unicórnio E meu chifre está preso nas pedras Ah, por favor, ajude-me aqui Um ser inteligente, vamos lá Calma, calma, todos juntos agora Puxa, puxa, puxa Eu estava tentando comer umas flores quando fiquei preso, que alívio Muito obrigado, muito obrigado, tenha minha gratidão Ei, esse cavalo foi bonito Por favor, sou um unicórnio Os cavalos são escravos Inacreditável, absolutamente inacreditável Preciso anotar isso Meu nome é Mo O meu é Léon E eu sou o Cary Joe Prazer conhecê-los E o prazer é nosso de conhecer você Não é uma graça Graça? Qual é a graça? Que ele fale com graça, amor Puxa, vocês falam de um modo complicado E tem uma estranha aparência Somos homens da Terra E acabamos de chegar ao seu planeta Bem-vindos a ver-nos, meus amigos Leve-nos o seu líder Ai de mim, sou o último da minha espécie Há uma forma de vida mais alta neste planeta? Sim, vocês me fizeram um favor E eu farei um a vocês A cidade deles fica além do Lago das Flores Venham comigo Eu os levarei até lá Ei, Umi, espere a gente Eu não acredito que nós fizemos isso Para pensar que nossos rocketes fizeram isso É Venus, boys E aqui nós estamos Admito Nós fizemos Nós fizemos Para terminarmos quando descermos Nós nos conhecemos Nos conhecemos Um amigo E não é apenas um amigo E não é só um amigo E não é um amigo Ele é o povo Ele é o povo Ele é o povo E não é só um amigo Ele é o povo Ele é o povo Ele é o povo Ele é o povo E agora caros amigos, é hora de dizer adeus O que? A terra que procuram fica além daquele morro Mas você não vem com a gente? Infelizmente não posso, eu seria escravizado lá Puxa Uni, vou sentir falta de você Eu estarei esperando aqui a volta de vocês Até logo Uni Voltarão logo mesmo? Ei, para frente, para o alto Vamos lá Tchau Uni Tchau Afinal vamos encontrar os seres inteligentes deste planeta Aposto que são bonzinhos como um unicórnio Que barulho é esse? Oi Mas não tem ninguém dentro Vocês são esperados, entrem Um automóvel falante É a mais alta forma de vida Não se afrozem, eu sou o aflito Eu sou o Larry Eu sou o Mo E eu sou o Curly Joe Ah, o Larry não sou seu líder Puxa, esse negócio anda mesmo, ah Ei caro, fale com mais respeito Ei automóvel, onde está todo mundo? Não há ninguém Não tem gente? Só a energia elétrica e eu mesmo E quem é você? Ah, senhor, nós somos homens de outro planeta Falam demais, não se deve gastar energia Olhem a minha cidade Isto é o que a energia criou E vejam o que mais a minha energia pode fazer Onde é que estamos? O que houve? Meu caderno de notas queimou Essa é uma bela maneira de tratar visitantes do espaço Sim, quem ele pensa que é? Aqui está quem sou ele Vamos com calma Senhor Seja lá quem for Saudações do seu irmão planeta A Terra Não tem irmão Não tem ninguém Então você vive sozinho? Sou o único da minha espécie Olhem para mim Olhem Vou dar o fora daqui Eu também Eu também Não tem portas Não há portas Ei, pessoal, aqui está uma Entrem Eu não Acho que caímos no planeta errado Agora escuta aqui, meu bom Seja lá o que for Eu devia nos tratar com respeito Sim Nós temos grandes feitos já realizados também É, não somos homenzinhos Provarei que são homenzinhos Eu encolhi Todos nós encolhemos Seu mágico barato Homenzinhos Eu tenho planos para você Entrem Socorro, meu peito está preso O povo que construiu esta galhora Construiu muitas maravilhas A última coisa que construíram fui eu Eu sou um robô Deram-me o seu conhecimento E a sua força E deixaram a mim um robô Tornar-me o líder deste mundo Os toros merecem ser destruídos Assim eu destruí todos eles E transformei-os em energia elétrica Chocas? Mas agora sinto-me só Desejo companheiros Companheiros robôs A sua é uma forma que eu admiro Tornas para a locomoção Passos e mãos para pegar Olhos para ver Até uma pouca para falar Seremos meus modelos Amanhã começaremos Tornas para ver Quem está ali? Onde? Quem está ali? Olhe no espelho O que há com você? Sou eu Ótimo, pensei que fosse eu Pensou que fosse eu? Ei, amigos Amigos, quem tem pasta dental aqui? Está pensando que está em casa? O que você tem? Oh, sabão, servirá de pasta dental É um piste, ioba Amigos, ioba Achou pasta de dentes? Não, achei sabão São uns imbecis Vocês três Eles são a nossa perfeita imagem, não é mesmo? Até que não são maus para robôs Ei, eles fizeram o mesmo feioso, não é, Larry? Eu não sei Eu acho que de verdade é mais feio ainda Vamos conversar, vamos Ele terminou com a gente E aí? Pense no que está para acontecer Senhores Agora é hora de acordar, meus novos amigos É Um, dois, três, quatro, um, dois, três E agora, caros amigos, tenho um presente de aniversário para vocês Eles Não, 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 não Não, não, não Não, não Não Crescemos de novo Acho que não vai ajudar não Meus caros companheiros, eles são seus para brincarem e quando terminarem, convertam-nos em energia, enquanto isso eu descansarei. Como vamos sair daqui? Apertem botões! Vejam! Sim! Atrás deles! Vão na frente! Imbecismo! 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 Com isso? É! Ele era um sujeito desta altura? É! Cabelo preto? É! Era ele! É! É! Por favor, pegue isso! É! Não, 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 não. 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 Não encontraram a mais alta forma de vida? Sim, por isso que queremos ir embora. Depressa, Uni. Abra cadabra! A chave está na fechadura. Não, 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 não. Não, 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 não. Bem-vindos. A sociedade da festa em homenagem aos heróis do espaço. Senhoras e senhores, nossos convidados, senhoras e senhores, nossos convidados de honra. podem ouvir uma história única da boca do unicórnio. Boa noite, pessoal. Bem, não é diferente de seu planeta Terra e as flores divinos são mais saborosas. Vocês passarão a história. E nós só fizemos isso para ajudar você, Ingrid. Obrigada. 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 O que é isso? O que é isso? Oh, que honra conhecer um homem famoso, um homem que o mundo inteiro admira. Não foi nada, não foi nada. Oh, professor, caro e famoso, professor. Quer autografar isso para mim? Sim, claro, completamente. Oh, que formidável. Oh, formidável. Qualquer coisa, qualquer coisa pela ciência e uma bela dama. Gostaria de fazer alguma coisa pelo senhor, professor. Bem, pode honrar-me com uma dança. Oh, com uma pessoa tão célebre. Oh, o professor é um dançarino maravilhoso. Pare com isso, cabeça de pudim. Ela que está fazendo comigo. Da próxima vez, acerto sua cabeça. Sinto muito, monstro. Você se sente muito? Foi um acidente, monstro. Foi um acidente. O que foi que você me enganchou aqui? Diga isso daí. Diga isso daí. Eu devia ter deixado você em Deus. Eu devia ter deixado você em Deus. O que é que você faz? Vamos embora com isso. Será que não mudam? Eu posso mudar com vocês sempre perto. Vamos embora daqui. Onde está sua dignidade? Oh, idiota. Sinto muito, senhorita. Sinto muito. Toma isso. Um momento. Não pode fazer isso com o meu amigo. Como se atreve a fazer isso com um cientista famoso? Só levar. Está me xingando em francês, falando bisgoia. Deixe-me, deixe-me. Sua firitaiga de meia desde a lá. Deixe-me, deixe. Ela é uma de fora. Pode deixar que eu não vão com a tela. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não se vejo. Não, não. Não, não. Ah, os seres humanos. Puxa, Uni, preferimos ficar com você. Leve-nos ao seu líder. Lá, vamos nós, rapaz. Vamos começar tudo de novo. Vamos, vamos! We paved the way to outer space. We even helped the human race. And now we tell you face to face, my friend. We've done it. You've had it. The end. The end.